Neste sábado, a Secretaria de Saúde do município de Pacajus está realizando a campanha da multivacinação. Crianças de seis meses até quatro anos poderão tomar a gotinha, a vacina contra a poliomielite. E de seis meses, em tempo determinado, é o sarampo. Justamente hoje, essa campanha, e hoje, durante todo o dia, várias crianças puderam se, digamos, se vacinar e ficar imunizada contra a poliomielite e, respectivamente, o sarampo. É a campanha da multivacinação em 2014, aqui no município de Pacajus. Neste momento, nós iremos conversar com a doutora Juliana, que é a coordenadora de imunização aqui do município de Pacajus. Aqui com a doutora Juliana, que é a coordenadora de imunização aqui da Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Doutora, falando um pouquinho desse dia a dia de vacinação aqui no município de Pacajus. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a todos, tá bom? Desejar uma boa tarde a todos. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a campanha, sobre esse movimento que está acontecendo no município. Ele trata de quê? Nós estamos com a campanha de vacinação, tá certo? Da poliomielite, para evitar a paralisia infantil. E também estamos aproveitando esse momento para atualizar a caderneta de vacinação. Uma vez que nós tivemos uma redução um pouco das vacinas, isso já está normalizando, como a BCG e outras vacinas. Essa redução de vacina, lembrando que é a nível de Brasil, não só em Pacajus. Mas a gente já está começando a voltar às quantidades normais. E como já temos uma quantidade maior de vacina no município, estamos aproveitando para atualizar essas cadernetas das crianças que estão faltando alguma vacina, como a apneia e dentre outras. E aproveitamos para também esclarecer que hoje nós temos abertos alguns postos de saúde, que foi a aldeia Bangue 1, Bangue 2, Buriti 1, Buriti 2, Ucoaçu, Ucruata 2, Itaipaba, Tucum e também uma equipe aqui na Secretaria de Saúde. A campanha foi dividida em duas etapas, aonde a gente tem abertos esses postos hoje. E os outros postos, eles estarão abertos dia 22. Lembrando que quem tomou a vacina no dia 8, não precisa mais ir para o posto no dia 22. Porque no dia 22, vocês vão ver a programação novamente na televisão, falando do dia 22. Mas não tem necessidade. Quem tomou no dia 8, não precisa tomar no dia 22. Quem porventura não pôde tomar hoje, dia 22, poderá tomar no dia 8. E lembrando que durante todo o mês a gente teremos essas vacinas em todas as unidades de saúde durante a semana, de segunda a sexta-feira. Eu te pergunto, em termos de porcentagem, dá para descrever? Estamos às 14 horas e 31 minutinhos. Ainda há perspectiva de termos muita gente ainda se vacinando? É, geralmente o atendimento maior é pela manhã, né? Algumas pessoas, final de semana, viagem. Então, a demanda maior nas unidades é sempre pela manhã. Agora, tarde, a gente já encontra as unidades mais tranquilas. Eu acabei de fazer a visita em várias unidades, onde a campanha acontece de forma tranquila. Os postos encheram mais pela manhã, mas está tranquilo. E a nossa meta, apesar de a gente não estar com todos os postos abertos, porque foi dividido por etapas a abertura dos postos, a gente também teve hoje ainda a questão do Enem. Então, nem todos os profissionais puderam também estar presentes em alguns postos por conta do Enem. Então, a gente teve que dividir essa abertura de postos. Mas, lembrando, volto a repetir, gente, quem não teve condição de ir no posto de saúde hoje, o seu posto de saúde estava fechado. No dia 22, ele vai abrir novamente e temos vacina na Secretaria e em todos os postos de saúde. Durante o mês todo, todos os postos têm vacinação efetiva. Doutora, para encerrar, estamos no mês de novembro, é o mês azul. Como é que está essa questão aí, essa campanha aí, que a Secretaria de Saúde está encabeçando? Gente, olha, nós temos um número de vagas muito bom para urologista. Tem vagas sobrando, viu? A gente tem que trabalhar e encorajar os homens a procurarem uma unidade de saúde para estar marcando essa consulta com o urologista fazendo o exame, tá certo? Os homens aí, a partir de 40 anos, e conversar com o seu médico, e aí ele vai analisar e ver a necessidade de determinado exame, que no caso a gente tem o PSA, tem outro exame. Então, assim, é importante que você sente com o seu médico ou a enfermeira da unidade, tá certo? Que a enfermeira vai conseguir lhe direcionar para esse profissional que a gente tem vaga aqui na Secretaria para ele. Volto a repetir, temos vaga para urologista, temos vaga para os exames, tá faltando só o paciente se sensibilizar e procurar sua unidade de saúde, tá certo? Ok, doutora, muito obrigado pelas informações, sucesso aí, né, à frente aí do setor de imunização aqui, coordenação aqui da Secretaria de Saúde. Obrigada, obrigada a todos, viu? Estou aguardando aqui para proteger as nossas crianças de Pacajus, para ter uma imunização plena, principalmente para as crianças agora da faixa etária de 0 a 5 anos de idade. É, doutora Juliana, falando com a nossa equipe, a equipe da TV Metrópole, eu volto com você, Alex Montenegro.